E voltamos com mais Gameplay de Monochrome Mobiles. Exatamente onde a gente parou no vídeo passado, né? No vídeo passado a gente foi aceito pelo Mikado. E vamos passar por um treinamento aqui com o nosso mestre aqui. Novo mestre amigo do nosso pai, Pachupacur, né? Mas vambora. Seguinte, galera. A gente já tem na pare aqui o personagem Mikazuchi, que a gente caiu na porrada. E ele virou nosso aliado. E agora a gente tem que resolver os problemas da cidade. Tem um request aqui pra gente fazer. Que é desentupir os esgotos. Então a gente tem que fazer isso aqui. Imperial Capital. E ela fica em algum lugar, essa missão. Vamos procurar. Vamos lá dar uma olhada logo. Parece que essa parte do jogo vai ser a gente fazendo umas missõezinhas e tudo mais. E sendo aceito pelo cara. Eu não posso ir pro Palácio Imperial, beleza. Eu fui pro lugar errado. É pra cá que tem que vir. Eu pensei em dar uma explorada no mapa, antes do vídeo começar. Mas eu imaginei que ia ter muita... Provavelmente diálogo. Assim que eu saísse daqui ia ter cinemática. Ei, e você aí? Sim. Eu ouvi sobre vocês. Foi você, não foi? Os que persuadiram o Mikado a deixar vocês serem treinados pelo Sanji Gotoma. Sim, somos nós. Fomos abençoados com extrema boa sorte. Ah, que modesto. Eu gosto assim. Ah, já que vocês parecem legais, pessoas respeitosas, eu não vou... Eu não me importo em mostrar a vocês como as coisas são. Eu sou Boko Yante. Nossa, que nome esquisito, velho. E eu tenho treinado aqui por um bom tempo. Hum, então você é um estudante sênior do Sanji Gotoma? Prazer em conhecê-lo, sou o Oshitor. Obrigado por sua oferta, gentil. Mas nós temos uma tarefa importante pra fazer. Talvez outra hora? Calma aí, Oshitor. Eu quero falar com esse cara. Ao invés de fazer... Ao invés de limpar o esgoto. Hum, talvez tenha algo a aprender aqui, né? Por que você e Oshitor não vão na frente, enquanto eu e Shunya ficamos aqui? Diga a Yuri que vamos voltar rápido. Eu não sou seu garotinho de recado. O que é isso? As garotas querem falar comigo? Eu finalmente cheguei na idade onde as mulheres começam a me notar. Eu pensei que militares deveriam ser como o senhor de Kotoma. Esse cara parece um... Um bobão. Whip. Shunya. Primeiro, o senhor de Kotoma não tem comparação com ninguém. E segundo, você não deve julgar um livro pela capa. Alguns poderosos guerreiros parecem fracos. Sim, isso é verdade. Sabe as palavras. Vocês meninas não querem tomar um chá comigo? É claro. Eu não ia me importar em beber algo doce. Eu te compro o que você quiser. Ótima hora. Já que eu tenho que vigiar a Chi... Que seja numa casa de chá. Vocês dois podem... Limpar os esgotos. Não pode estar falando sério. Como eu poderia recusar doce de graça? Você pode vir com a gente depois, Oshito. Você pode vir com a gente também, Oshito. Que dia de sorte, mamãe e papai. Obrigado por me trazer para o mundo. O cara é um taradão, velho. É um incel. Vamos para a casa de chá, vamos. Shunya, isso não é hora para o chá. Temos uma missão importante a cumprir. Desentupir os esgotos. Está me dispensando por isso? Eu sinto muito, Boko Inante. Mesmo que não seja glamouroso, é uma tarefa importante que foi confiada a nós. Mas você não precisa que as meninas vá com você, não é? É verdade, né? O Lorde Oshito está certo. Eu estou muito grata pelo convite, mas temo que eu tenha que recusar dessa vez. Precisamos seguir adiante. Tenha um bom dia. Que pena. Tchau, Boko. Senhor cara quadrada. Ai, mano. A Shunya é sensacional. É uma personagem muito boa. Eu não estava interessado no que aquele guerreiro em treinamento queria dizer. Mas não podemos demorar em nossa primeira missão. Esse tipo de missão fede, literalmente. O Mikado pode ter falado bem de você. Mas eu não vou deixar você roubar o meu brilho. O cara ficou sozinho, coitado. Vai querer se vingar agora. Você disse que seu nome era Ostor, não era? As pessoas dizem que... As pessoas dizem que a aparência romântica de um homem floresce só três vezes na vida. E você acabou de arruinar o momento. E pra quê? Pra limpar o esgoto? E eu não vou te perdoar por esse insulto. Eu vou lembrar do seu nome um dia. Eu vou fazer você pagar, Ostor. Maluco. O cara ficou tiltado porque ninguém quis ir com ele tomar chá. Porra, tiozão do chá, mano. Ah, peraí. Não, peraí, peraí. Cancela. Dá pra pegar Fast Travel dentro da própria cidade? Eu não sabia disso. Não tem nenhum request além do request da história, galera. Deixa eu ver a placa aqui. Não tem. Não tem nenhum request além do request que o jogo me mandou fazer. Então, vamos fazer. Até que a cidade é grandinha, né? Olha que tamanho. Não tem nenhuma missão pra pegar. Mas até que a cidade é bem grandinha. Nada pra cá. Eu gosto como esse jogo tem uma cidade bem japonesa, né? Coreana, japonesa. Parece uma mistura de cidades. Parece uma mistura de culturas, pra ser mais exato. E o povo de Arvashulan parece tudo menos oriental, né? Parece um povo da Mata Atlântica América Central, sei lá. Nosso objetivo da missão é bem à frente. Você parece suar tão legal, mas isso é limpar esgoto do que a gente tá falando, cara. A gente tá falando de limpar de esgoto... De limpar de... Limpeza de esgoto. Ah, esse fedor é horrível. Sim, é pior do que eu imaginei. Embora eu aprecie isso, isso deve ser parte do nosso treinamento. Faz com que a gente perca a vontade, não é? Ah, que cheiro é esse? Halu, você é o único que não tá sentindo. Ah, sim? Ah, tô tranquilo. Enquanto eu tenho que sofrer... Posso dizer que tem um cheiro muito ruim baseado nas leituras. Mas eu não experienciei nenhuma reação negativa. Ele não tem nariz. É um robô. Mas de onde tá vindo esse cheiro? Acho que é meio óbvio, né? Vamos acabar logo com isso. Eu tenho que dizer, Wastor, você é outra coisa. Se isso não tiver você reclamando, o que irá? É, o Wastor nunca reclama, né? Ele sempre faz as coisas. Se isso não fizer ele reclamar... Você leva a tarefa de cumprir a missão a outro nível. Para de falar e ajuda, Halu. Ah, não. Abri a boca, deixo o cheiro pior. Eu vou vomitar. Se a gente se esforçar, vai ser rápido. Além do mais, se meu pai tivesse que fazer... Se meu pai teve que fazer esses trabalhos para ajudar cidadãos comuns, então eu faço também. Você está certo. Eu consigo fazer... Eu consigo fazer para que um dia eu consiga me transformar em vice-rei um dia. Se o papai fez isso, eu também posso. Pessoas que glorificam o alto sacrifício e fazem bullying com os seus... Com os que estão abaixo de você. Assim que eles colocam-se em posição de autoridade. Eu consigo imaginar você fazendo isso também, Wastor. Eu nunca faria isso. Será que o Wastor colocaria alguém para trabalhar nesse mesmo lugar que ele trabalhou? Você hesitou por um momento. Além do mais, eu não estou fazendo isso para avançar na minha carreira. Eu tenho objetivos mais importantes para trabalhar. Tudo bem. A área bloqueada voltou ao normal e a água está fluindo. O cheiro vai se dissipar logo. Maluco? Foi? Uai! Que droga, galera. Eu pensei que eu ia manualmente limpar. Não que o jogo ia forçar a gente a ver uma cinemática deles fazendo. Pensei que ia ter um bicho no lixo, alguma coisa, sabe? Um monstro de cocô. Sei lá. Vambora. Vem para cá. Quando é que eu vou receber meu treinamento de verdade? Voltamos. Cadê? Yuri's Room. Parece que a gente é aqui que entrega a missão. Ah. Não, essa vai ser a minha recompensa para terminar o próximo request, né? No caso. Continue story. Vambora. Excelente trabalho. Aqui está essa recompensa. Cadê minha recompensa? Você está indo bem. Espero que você continue se mantendo desse jeito. Ah. Conseguimos continuar o request, né? Óleo de golfinho. Lotus. Pegamos várias coisas aqui. E agora? Tem mais uma? Qual que é a próxima quest? Pegar uma certa planta. Vamos aceitar todas. Como é que é aceita aqui? Eu acho que já está aceita, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos sair da mansão. Eu acho que já está... Elas são aceitas automaticamente, né? Uai, não são? Espera. Qual que é o botão que aperta, então? Oi? Cinemática? Não. Qual que é o botão que aperta, então, para aceitar isso aqui? Está falando quadrado ali, né? Espera. Eu tenho que pegar... Ah, o cliente está num beco na capital imperial. Extermine monstros e uma mina. Deixa eu ver qual o botão que a gente faz para aceitar, né? Que talvez tenha que aceitar com alguma tecla que eu não vi. Droga. Settings. Cadê? Câmera. Câmera. Não. É, o jogo está com uns negócios de controle. Eu fico muito puto com isso, cara. Isso me deixa com muita raiva. E, espaço, M, ESC, 1, V, 3. Sistema. Control. Qual que seria o equivalente? Oh, shit. Espera aí que eu voltei. Eu voltei com a... Música onde estava. Bom, eu acho que eu só tenho que ir até os lugares e aceitar, né? Tipo, não vai estar aqui para pegar, não. Eu vou ter que ir até o NPC e pegar. Não tem o botão de aceitar a missão, provavelmente. É, aparentemente o jogo me manda ir até... Ah lá, tem que ir até o cara no beco e aceitar a missão. Vamos lá. A música do jogo é alta, daí eu diminuí, galera. Se vocês quiserem que eu aumente a musiquinha do jogo, ou o som do combate, eu aumento. Mas... Eu preferi ir desse jeito mesmo. Ah, não, não. Você está aqui para ajudar. Você sabe a erva tal, não sei o quê. Blá, 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 blá. Você tem que pegar para mim. Ah, vocês não conhecem. Blá, blá, blá. É uma erva que faz isso, isso, isso. Ah, trazer o homem uma erva é de Honolo Plains. Sim. Isso parece fácil. Obrigado, blá, blá, blá. Eu agradeço, não sei o quê, não sei o quê lá. Vambora. Já pegamos aqui a side mission. Agora falta ajudar mais um idiota, né? Que vai estar provavelmente... Em uma mina, não sei. Ei, espera um minuto. Halu, como você está? Qual o problema, Halu? Eu só queria ver algo. Como assim, Halu? O que você viu aí, Halu? Gostor, você se importa em ir naquela rua? Virar no beco e continuar reto? Ih, maluco. Uma loja de... Ah, uma loja de tecnologias, ó. Mercante Chirimen. É, parece uma loja de coisas de arva chulã. Ora, ora, bem-vindo. Eu não estava esperando clientes. O que você está fazendo em um lugar assim? Ah, estão cuidando da loja? Vendendo coisas... E peças raras? Que você espera de um velho. Meu nome é Mito. Isso não é o que eu quis dizer. Por que o Mikado não sabe da existência de uma loja dessa? O Mikado? Pera, é o Mikado? Esse velho é o Mikado? Pera, pera, pera. A Shunya falou... Eu, o Mikado? Temo que você está enganada, jovenzinha. Agora que ela mencionou, ele parece exatamente o Mikado. Mano, o Mikado! Vossa majestade, você tem uma loja. Oh, já viu pelo meu disfarce, é? Mano! É assim que você observa a vida do povo comum? Tão dedicado ao povo. Ele realmente merece respeito. Ah, sim. Isso é precisamente... Porque eu tenho esse alter ego. Preciso insistir que você mantém isso em segredo da Honoka. Ela não deve saber. Estamos claros? Sim, vossa majestade. Mano, o Mikado... Eu não tinha entendido o diálogo, no caso. A Shunya falou... Por que o Mikado tem uma loja? Veja que você tem sua boneca mecânica com você, jovenzinha. Qual o nome da boneca? Ela não responde? Me diga o nome dela de novo. Seu nome é Halu? Halu, eu vou me lembrar dessa vez. Bom, Halu, pode me dizer você? O Halu não fala? Ela está imitando o Halu. Não seja bobo, senhor. Halu não fala. Eu não sou eu, não é eu. Oh, velho. Ah, entendo. Então você estava blefando quando você me dispensou como uma boneca comum, sem interesse nenhum, não é? Halu, está fazendo o quê? Está tudo certo. Ele sabe muito bem o que eu sou. Meu nome é Halu. Eu sou uma unidade multifuncional que faz qualquer coisa que... Qualquer coisa em casa e cuida de uma criança. E qual o nome do seu criador? Responder essa resposta violaria a privacidade. Política de privacidade. Ah, entendo. Vamos deixar isso sem respostas, então. Eu tenho uma proposta pra você. Que tal eu te oferecer umas customizações, hein, Halu? Não se preocupe, Halu. Você sabe o que significa. Eu posso fazê-lo mais útil pra você. Você é um cara muito legal, não é? Halu não pode falar com o Mikado assim. Ah, mas é claro que ele pode. Eu não estou aqui como o Mikado, eu sou o Mito. Um mercador comum. Eu ficaria feliz se você me tratasse como um cidadão enquanto eu estiver na loja. Ah, como desejar. Maluco, o Mikado. O Mikado é dono de uma lojinha, cara. Esse mercador oferece dois serviços. Ele dá upgrade nos rankings do Halu, aumentando o combate dele. E ele precisa de materiais. E ele desbloqueia coisas secretas do Halu. Que são funções tanto pra batalha quanto pra exploração. Hum. Ah, abrir tinta tesouros. Isso aí é o que vai fazer desbloquear as coisas. Levar materiais como índigos, stone. Ah, coisa que a gente já tem. Coisa que a gente já possui. Será que ele crafta armas também? Ah, não é? Vamos ver aqui. Olha, dá pra dar upgrade no braço dele. Nas habilidades dele, olha. Cobre e... Sand, Dolphin, Finn são muito bons pra upar. Eu não tenho Sand, Dolphin, Finn. Porque esse... Esse Sand, Dolphin, Finn, ele... Como é que se diz? Ele fica na areia, né? Aí eu pei pro ranking 2. Vamos confirmar. Ah lá, eu aumentei as habilidades dele. Electric Knuckles. Agora tem mais chance de critar e infringir outra coisa. Husky Tomatoes in Death Suit. O que que eu posso colocar aqui? Eu não tenho Husky Tomatoes. Ah, tenho sim. Aê! Rotei no ranking 3, o Halu. Heart Eraser. Nossa, que habilidade boa. Anti-knockback. Iron Ore. Split Rock Fragments. Eu não tenho Iron Ore. Eu não tenho Iron Ore. E se eu usasse Pretty Ore? Nossa, é ruim, mano. É ruim, peraí. Nossa, é tudo ruim. O cobre é bom. Nossa, é muito ruim, mano. Vamos vir aqui em Activate. O que que é isso aqui? Ah, isso aqui restaura nosso HP. Quando a gente vai pra uma Shrine, que seria um lugar de... De recuperar HP. Olha só, mostra coisas no minimapa. Baú de tesouro. Atacar o inimigo confuso. Diminui o tempo necessário pra... Deixa eu pegar outras coisas. Derrotar 30 monstros usando o Halu. Ah, isso aqui é combate. Esse roxo aqui. Ganha bônus de Soul Stone quando a Shunia tá em combate. Caramba, vamos pegar só desse aqui então, que é o do começo. Diminui o tempo que enche a barra. Beleza. Derrotar sete Wanderers, que são esses bandidos. Caramba, então a gente ativou umas passivas aqui do Halu, mano. Legal, vambora. Ó, valeu a pena vir aqui. Peraí. O que que são esses negócios de ativação? Peraí. Nossa senhora, que bizarro. Peraí. Apareceu uns negócios aqui de ativação, galera. Não entendi. Bom, vambora. Deve ter missão pra gente pegar aqui. O que que o Mikazuki tá fazendo aqui? Blá, 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 blá. Droga. Tá, vambora. Tem mais um personagem pra gente conversar aqui. Um ferreiro, aparentemente. Deixa eu só ver uma parada em Request. Talvez uma das missões seja da história, né? Pegar uma determinada planta. É, essa é a missão da história. Beleza, a gente tem que ir em Ronolo pegar. Esse daqui vai ser o da Mina, pra pegar o tal do minério que ele quer. Vou pular esses diálogos inúteis, tá, galera? Ei, você não parece feliz? Ah, não sei o que. Eu não tô. Talvez você me ajude. Ah, você parece ser muito bom em pegar coisas. Eu preciso de ajuda. Blá, 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 blá. O Iska Sachê parece uma ideia maneira de ajudar o cara. É, mas é mais fácil de falar do que fazer. Blá, 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 blá. Vai mandar a gente ir numa mina pegar o minério, provavelmente. Blá, blá, blá. Vai consertar alguma coisa pra Shunya. Missões chatinhas, secundárias. De pequena importância. Beleza, pegamos. Ah, tem que investir em equipamento agora. Ah, isso aqui é outra coisa. Dá pra fazer investimentos em lugares. Interessante. Deixa eu vir em investimento aqui. Weapon. Peacock. Oh, caralho. Porra. Vem o weapon. Coloca esse aqui, que é esse minério. Coloca isso aqui agora. Eu não quero gastar todos os minérios. Pronto. Botei uns pequenininhos aqui. Ah. Apertei o espaço de novo sem querer. Gasta esse aqui. Gasta esse aqui. Agora gasta esse merdinho aqui. É um botão estranho. Tipo, é o M que confirma. Tá. Agora eu melhoro. Pronto. Cinco. Não, peraí. Quatro. Vamos colocar esse minério merda aqui. Aham. Deu tudo certo, mais ou menos. Agora o que a gente não tem aqui é o necessário pra upar mais a arma. Pronto. Vamos deixar tudo no nível 2. Rapaz, dá pra investir na cidade. Não tinha ideia. Espiral Spring ou Bronze. Eu não tenho nenhuma. Beast Leather parece ser bom. Não é bom dar o que o cara pede, né? Vamos usar aqui. Caramba, não enche nada. Vamos dar alguma coisa rara aqui, vai. Solo contaminado. Nossa, não enche porra nenhuma. Vamos usar Gear, então. Vamos ver pernas. Legs. Deve ter coisa bem melhor aqui. Aham. Husky, tomei. Da Fogio. Nossa, que nome bizarro, velho. É um nome pior do que o outro, galera. Foi mal. Pronto. Isso foi acessório, né? Isso foi lag. Deixa eu ver acessório. Isso dá pra upar. Coral. Coral. Consegui. Ok, eu não vou mais upar nada, não. Chega. Tem como melhorar minhas armas. É aqui que a gente melhora nossas armas. Onde ele é? O que tem pra comprar aqui? Ah. Ah. Então tem mais coisas agora pra comprar. Tipo Battle Robe 1. Beleza. Vamos fortificar nossas armas. Botamos ela no ranking 2. Opa, arma da Xunia. Opa, arma do... Ih, não dá pra upar arma do cara, não. Sacanagem. Sacanagem, velho. Vamos upar o item de defesa da Xunia, que é o melhor aqui. O resto acho que eu não vou upar, não. O resto eu não vou upar, não, galera. Mas, então é isso que é investimento. Cara, o jogo tá me ensinando a fazer as coisas, mano. Vamos fazer a side mission que a gente tinha que pegar, que era de exploração da... De Ronolo Plants. E pegar uma certa planta. Primeiro deixa eu ver uma placa de requests, pra ver onde é que fica a próxima missão. Que eu achei que esse cara fosse me dar a missão. Ele me ensinou como é que faz investimentos. Ir o P.E.K.K.A. Ah, não tem tempo, tá? Essa daqui não tem tempo, requer nível 20. A gente é em outro lado do mapa. Não tem tempo. Vamos dar um fast travel. Acho que tem como dar um fast travel vindo aqui, ó. Vou pra entrada. Eu acho que tem como teleportar pra algum lugar. Vamos ver aqui. Capital Imperial. Move. X o Forest, Tokara, Rumoi, Ronolo Plants. Aqui. Aí. Let's fazer a missãozinha. É, o jogo deu uma base pra gente bem interessante do que a gente tinha que fazer aqui. Eu acho que a planta tá bem... É, a planta tá bem ali embaixo. Olha, agora nosso mapa tem coisas marcadas, galera. Tipo, onde estão tesouros por causa do Halu. Nosso mapa agora tem baús e coisas que a gente pode buscar por causa do Halu, que... Que... Marca tudo pra gente. Vamos ver aqui embaixo. Isso aqui é um Wanderer. Eu tenho que matar sete deles. Deixa eu ver. Eita porra! Eita porra! Agora eu posso matar os inimigos pela... What the fuck? Eu não tinha ideia. Agora eu posso matar os inimigos batendo, cara. Caraca! Não precisa mais entrar em combate com os inimigos? Mano, que jogo foda. Isso daqui é muito importante. Esses perks que você vai pegando, então. Vamos ver de novo. Olha lá! Matei de novo, ganhei XP. Caramba! Então eu não preciso lutar mais com alguns inimigos. Cara, que foda, mano. Então vale a pena farmar, grindar e upar o Halu pra poder ter esses bônus que a gente pegou. Aqui foi onde a gente matou os peixes, bem no começo. Se eu não me engano, foi bem aqui. Nesse lado aqui. Cadê a planta? Cheguei. Hum, essa é a erva que o cara queria. Tem tantas. Isso é bom, não é? Hum, vamos pegar o quanto a gente conseguir. Oh, deixa eu me ver. Hum, o que você tá fazendo, Halu? Não come isso aí. Hum, não faz diferença. Olha quantas crescem aqui. Hum, não tem nada de interessante. Isso parece suspeito. Hum, qual é o ponto em comer? Não é pra curar doença de pessoas? Hum, alivie o sofrimento, mas não é o tipo que você tá pensando. Hum, o que isso quer dizer? Ah, eu entendi. Ah, droga. Isso é bem ruim. Pegamos a folha que o cara queria. Será que é o que eu tô pensando, galera? Ah, não deu pra matar esse bicho aqui com a espadada. Vamos lá, Mikazushi. Vamos usar o Halu, que o Halu ganha bônus quando mata personagens, né? Vamos lá, socão de choque. Morreu um. Vamos usar esse Eraser, é, Heart Eraser. Nossa, que isso? O Halu é muito forte, cara. O Halu é... O Halu... O Halu é quebradaço. Eu só tô usando o Halu porque o jogo fala pra você matar sete... Vencer sete batalhas com o Halu, né? Então toda vez que tiver o Halu cheio, a gente usa ele pra ganhar o bônus dele. Vamos vazar. O que será que era isso aqui que o cara pediu pra gente pegar, hein, galera? Hã? O que vocês acham? O Mikazushi fez um... Ah, eu entendo. No final do diálogo ali. Será que é o que a gente tá pensando? Ah, eu sei que vocês tão pensando a mesma coisa. Eu sei que vocês pensam a mesma coisa que eu. Nem adianta disfarçar, que eu não consigo, não. Tem um baú bem aqui. Vamos pegar. Agora que eu posso ver os baús, me dá mais agonia ainda jogar esse jogo. Agora que eu sei pra onde é que eu vou... Ah lá. Vários baús pra lá e pra cá. Dá pra ver até o baú que eu já abri, mano. Esse jogo é bom demais. Vamos voltar lá no cara e entregar a planta dele. Ele disse que a planta era pra curar doenças incuráveis. Será que o cara é um adicto? Ele é um adicto? Que pediu pra gente pegar a folhinha dele mágica? Capital imperial. Vambora. Conseguimos. Request complete. Ok. Completamos as missõezinhas. E aí, maluco? O que que essa planta foi embora? Fica calmo. Nós não vamos deixar ele se safar com isso. Ué? Aqui eu tenho a erva. Sério? Isso vai fazer dinheiro fácil. Aqui tá a sua parte. Ah lá, mano. Criminoso. Peguei no flagra. O que? O que? Você sabia que a erva que você nos mandou coletar, ela era ilegal, né? O que? Não, eu não sei de nada. Ele me disse pra pegar. Eu não tinha ideia do que era. Não, não tenta me culpar, seu covarde. Analisando, a amostra da erva contém coisas, substâncias ilegais. Illegal feel good substance. Que o Halu falou. Direto ao ponto, ela não é tão potente. No entanto, se você sabe como processar, você faz muito dinheiro explorando pessoas desesperadas. Maluco, era droga. O único uso permitido aqui em Yamato é pra aliviar o sofrimento de pacientes em estado terminal. O que você disse sobre ser uma erva que cura doenças incuráveis, é, a dor de doenças incuráveis, não era uma mentira. Mas, mostra que você sabia exatamente o uso dela. Parece que você não nos dá a escolha, mas calar você de uma vez por todas. Maluco! Vamos brigar! Caras como você me deixam tão puto. Eu devo matar todos vocês aqui agora. Mikazushi, não podemos fazer isso. Temos que entregá-los para as autoridades. Ou a gente mata todo mundo, né, galera? Falta não vai fazer. Cadê as habilidades do Mikazushi? Vamos dar Chain Lightning no Rogue ali. Pronto. Chain Lightning é aquela que faz cair raio nos inimigos. Ah, então é por isso que os caras ficam mais fortes, mano. Eu nunca tinha percebido isso. É porque eles usam droga. Eu não tinha percebido isso, não. Vamos dar um dano em área aqui. Vamos tacar raios em todo mundo. Nossa senhora, velho! Acabou com todo mundo! Seal Holy Land ali, daquele lado ali. Sky Dance. Lightning Flash. Vou dar Chain Lightning no Rogue. Vai tomar. Toma! Olha quanto raio, velho! Meu irmão! Crazy Moon. Cara, só personagem foda aqui. Vou tacar fogo neles. Vou tacar fogo nesse aqui do... Do meio mesmo. Lightning Flash. Nossa, caiu o raio. Cara, essas habilidades são roubadaças. Essas habilidades de Chain Lightning. Ela faz com que eu acerte os inimigos. Major Power, Moderate Power, Major Power. Flash, Flash, Flash. Toma. Morreu. Morreu todos os traficantes. Morreu não, né? Vão ser todos presos, né? Caramba, mano. Eu não esperava que essa side mission fosse... Fosse nos dar uma história tão legalzinha. Se não fosse por Halu, não teríamos percebido que aquelas não eram apenas ervas inofensivas. E eles teriam nos enganado. As pessoas tentam enganar até mesmo os oficiais do Yamato pra ganhar dinheiro. Maluco, que missão foda essa daqui. Será que a gente não tem mais missão? Tem aquela da Mina, né? Cara, eu vou fazer o seguinte, galera. Nossa, eu gostei muito de ter feito essa missão aqui e a gente ter aprendido sobre essas coisas aqui no jogo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar por aqui. E eu vou grindar um pouquinho em off. É o que eu vou fazer. Eu vou encerrar por aqui, eu vou grindar um pouco em off. Esse episódio não foi muito maçante, a gente aprendeu sobre a cidade, fez umas coisas e eu grindei um pouco. Eu não vou dar continuidade na história nesse vídeo aqui, porque a gente pode ficar preso em muito diálogo. Mas eu vou grindar em off e a gente volta no próximo vídeo, beleza? Falou! Não usem drogas! E aí E aí